Foi inacreditável o que aconteceu hoje gente, hoje fomos visitar a Paula e horas antes de chegarmos lá, a água dela tinha sido cortada, o caso é tão extremo que a Paula está também com seu aluguel atrasado, e para acabar de completar a luz também, ela já está com medo que venham também cortar a luz, a sua renda, a renda que ela recebe é 500 e poucos reais para pagar água, luz, aluguel e alimentação, peço que você preste atenção com muito carinho nessa história, compartilhe para que essa história possa viralizar e possamos alcançar mais pessoas, e quem sabe não prometemos nada, Quem sabe não realizamos também o sonho da Paula? Então, em cada detalhe do que falamos, porque gente, vocês podem ter certeza, que através da fala desse caboclo, junto com minha esposa, a gente vai tentar sempre passar coisas boas e coisas que acreditamos, A frase mais falada nesse canal é que são frases que a gente sempre vai falar, a gente não vai perder essa linha de pensamento, então por isso que eu quero chamar a atenção de vocês, não pulo o vídeo e preste atenção, E de repente você pode pegar algo que venha servir para a sua vida, eu acredito na palavra colher, tudo que a gente plantamos, a gente colhemos, né, e se vocês prestaram atenção, Últimos, últimas famílias que a gente tem colocado, o em volta está sendo muito abençoado, gente, eu não sei porquê, não sei o que está acontecendo com o canal Oeste é Vida, Eu acho que é Deus que está mandando, né, está soprando, né, que nem minha esposa, ela conta muito esse testemunho no canal dela e também aqui nesse canal, Que a gente tinha um sonho que o nosso nome soprasse, né, a gente até na época não entendia o porquê dessa, dessa, é, profecia, É, ela não entendia dessa, sabe, a gente não entendia dessa profecia, e hoje a gente glorificamos a Deus porque realmente o nosso nome está sendo soprado, através do Youtube, E isso nos alegra muito, deixa a gente muito feliz, e hoje realmente a gente tem, é, trabalhado bastante, porque vocês têm, aí, é, bancado toda, a todas as famílias do canal, e muitas das vezes, gente, até pessoas que aparecem, assim, no canal, vocês têm tido, assim, aquela preocupação, E eu fico muito feliz por isso. Então, gente, hoje a gente estou aqui, né, é, não é, não é, não é uma, como é que fala a palavra, meu Deus do céu? Não é uma participante do canal, não é a personagem do canal, né, mas ela participou, né, ativamente, ajudando, né, colhemos o que plantamos, né, E eu acho muito bonito isso, filha, né, conversei bastante com ela aqui, cara, e a gente, muitas das vezes, ficamos tristes pela situação de muita gente aqui no Nordeste, né, Porque se você, é, é, sempre, se você parar para sentar, gente, aí, meu amigo, aí você começa a conversar com, com, né, que nem eu vou citar aqui com a Paula, né, A gente começa um pouquinho com ela, e aí, né, a gente começa a conhecer um pouquinho da história dela, ela vai falando aqui, né, E nesse exato momento, gente, nesse exato momento, nesse exato momento, né, quando ela chega aqui, a primeira coisa que ela fala, É que sua água foi cortada hoje. Meu Deus do céu, cara, quanto sacrifício, né, quanto pouco dinheiro nós recebemos aqui no nosso Nordeste. Eu acho, gente, que, é, infelizmente, quando eu estou trabalhando nessa ação social, gente, a gente começa a pensar diferente sobre, é, sobre muitas questões. Eu acredito que tudo nessa vida, ela se passa por a política, gente, infelizmente, se passa por a política, e infelizmente, nossos órgãos públicos, que é lá de Brasília, né, Não olha pra gente aqui, né, e a gente, é, a gente fica muito triste, porque, é, a gente, não só como a Paula, mas muita gente passa por dificuldade, Porque vive com o Bolsa Família, né, nosso salário aqui é muito pouco, né, eu acredito que aqui hoje em Flores, acho que o maior salário deve ganhar um salário mínimo, né, Tem não. Tem não. Tem? Só no Afristão, por aí. Lá paga um salário mínimo. Paga um salário mínimo. Só pra vocês terem uma ideia aí, né, Não é que, não, isso, não é falando mal de minha cidade de forma alguma, isso é, em todo o território pernambucano, viu, Então, a gente fica muito triste com isso, porque, é, muitos têm coragem de trabalhar, mas, é, às vezes, a gente tem que trabalhar a vida toda pra ter uma vida bem simples, né, E as oportunidades são boas, né. As oportunidades são boas. Isso, isso, boa. As oportunidades devem ser bem, bem, bem extensas, né, Então, colhemos o que plantamos. Eu, quando eu podia, eu fazia de tudo, né, eu lavava roupa de canho, eu fazia faxina, trabalhei no mercado, fiz bastante coisa, Mas, hoje em dia, por conta da minha doença, eu não consigo mais. Você tá bem doente, né, Paula? Eu tenho arritmia, eu tenho diabetes gravíssimo, que eu não consigo controlar, eu tomo bastante remédio, eu tô com esofagite agressivo, Eu tô com, é, úlcera nervosa, eu tô com gastrite crônico, e tô com uma hérnia de hiato, tô com uma hemagioma, é muita coisa. É por isso que você tá perdendo peso, né? É, perdendo peso muito rápido, muito, muito. Aí, pago 300 conto dessa casa. A luz vem um absurdo, que vem 200 e pouco, como que a pessoa que ganha uma micharia, ou você coma, ou você paga aluguel. Não deu nem pra eu pagar a água, não deu. É verdade que cortaram a sua água? É verdade, tá aí, cortaram. Cortaram a sua água hoje? Hoje. Foi hoje. Foi hoje. Foi hoje. E eu tô morrendo de me beber de cortaram a luz. Cortaram a luz. Porque só a luz dá quase 600 pontos. Tá atrasada? Tá atrasada. Tô com dois papéis, que cada um é 230 e pouco, 240, e tem dois, que um é de 155, uns quebradinhos, e o outro é de 149, uns quebradinhos. E recebe hoje qual a sua renda? 514. A sua renda todinha é 514? 514, porque meu bolso da família foi cortado. E eu tirava o auxílio do Branco, era só meio salário, aí foi, como eu tinha feito o empréstimo quando eu recebi o salário completo, pra me pagar outras contas, aí veio a carta que eu ia passar a receber meio salário. Aí foi diminuindo, diminuindo, tô recebendo 514. 514, né? Claro. E não é só você que vive nessa casa, você ajuda alguém, como é que é a sua situação? Mora eu, minha filha, meu menino, que tá com os dois braços quebrados. Aí a minha filha mais velha, que é a bichudinha, vem sempre, que tá subindo, mas eu, ela, o bebezinho, o menino dela, o velho. É assim, quando uma pessoa, assim, precisa de mim, que eu posso chegar, eu chego, se eu tiver um quilo de arroz e a pessoa precisar, eu divido no meio. Falar nisso, você tava sem, com pouca coisa, né, de alimento. E o que foi que aconteceu? Veio um rapaz de moto aqui, eu tava sentada na porta, e ele perguntou se eu era a Paula que tinha ficado com a menina de Janaína. Eu disse, só sim, aí ele disse, só é uma seguidora do canal, mandou essa cesta, e mandou 50 reais. Aí eu pelejei pra ele vir dizer quem era, mas ele não disse que ela não quis ser identificada, e mesmo assim eu agradeço muito a ela, porque mesmo na hora que eu tava precisando mesmo. Sério, Paula? Sério, eu só tinha um pouco. E bastante coisa, não foi, Paula, que ela mandou vídeo pra gente? Eu só tinha mesmo um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, que só ia dar pra jantar. Sério, Paula? Sério. E o que ela mandou, dá pra passar a semana tranquilo. Sério? E assossegou o coração. Ah, meu marido, as bolachas dos meus filhos tomaram o cafezinho de manhã, meu marido. Você vê, né, gente, assim, eu não tô colocando, cara, como eu queria que esse vídeo fosse recomendado, sabe? Eu queria, viu, Paula? Como eu queria que esse vídeo fosse recomendado aí pra o menos, sendo por isso, gente, eu peço que vocês compartilhem. A Paula, qual o nosso intuito hoje aqui na casa da Paula? Não é pra ela virar uma personagem do canal, porque a gente tá com muito, muito personagem, a gente tá com muita gente. Mas, cara, impressionante que quando você entra numa casa, você começa, você senta assim, você vê que é preciso, gente. Meu Deus do céu, que situação, né? E qual foi o nosso intuito de vir aqui, gente? Nós viemos amando, né, dos seguidores. Vocês viram a abertura do meu vídeo aí? Vocês viram aí? Vocês prestem atenção no que eu falei? Quando a gente, né, a gente tá no caso Janaína, né? E aí entrou a Paula. A Paula foi um papel fundamental. Colhemos aquilo que plantamos. Então, olha só como o canal é abençoado. Essa pessoa da moto, ela assistiu o vídeo. Né, essa pessoa que trouxe a cesta básica, assistiu o vídeo, olha só. E gostou da atitude da Paula. E vai e abençoa a Paula. E chega numa hora maravilhosa. Foi o mototáxi que trouxe. Foi o mototáxi que trouxe, né? Alguém mandou, não foi? Isso, né? Alguém mandou um rapaz de casa. Eu também não sei se ele é mototáxi. Ah, tá. Foi de moto. Só sabe que foi de moto. Olha só, puta que benção, gente. Olha só que benção, né? Eu até chorei. Sério? Porque era numa hora que eu tava precisando muito. Meu Deus. Muito, muito, muito. Eu não tinha nada. E eu não gosto de tá pedindo a uma ou a outra, sabe? Não gosto, não gosto. Eu tenho vergonha, porque eu sempre trabalhei a minha vida inteira. Aí hoje em dia eu vivo assim, né? Tem que tá pedindo a outra, é chato isso, né? Muito chato. Me escute. Pode desabafar. É que eu nunca me vi nessa situação. Você é muito trabalhadeira, né, Paula? E hoje em dia eu não posso, né? Trabalhar. Não posso nem sair sozinha. Meu Deus. Você falou também que tá ficando esquecida, né, Paula? Tô. Às vezes eu guardo as coisas, aí não sei onde eu boto, aí eu endoideço aqui, nem endoideço minha menina. Sério, Paula? Eu acho que deve ser do diabético, né? Às vezes eu boto uma panela no fogo e eu esqueço. Queimei minha barriga outro dia, que eu dei um escurecimento de vício e eu caio por cima do fogão. Eu não posso ficar sozinho de jeito nenhum. É complicado, complicado mesmo a situação. Você vê, né? É meu Deus do céu, viu? E olha só que coisa, né? É bom, importante ela estar falando, porque vai que, né, a gente chega em alguém. e quero ajudar a Paula, né? E colhermos aquilo que plantamos, viu, Paula? Mas nós está a banda aqui de seguidores que achou, assim, muito bonito, sabe? A gente tem que cuidar da sua atitude por tomar de conta de um recém-nascido com uma responsabilidade muito grande. E mesmo doente, né, amor? E mesmo doente. Falou que cuidaria da menina e, se precisar, cuidava do menino também. E cuido, se precisar. Do Eduardo também. Precisar. Não é nem só ela, né? Porque o ser humano, eu penso meus filhos no meio do mundo, porque meus filhos estão trabalhando lá fora, mas o que recebe não dá nem para se manter, porque lá fora o custo de vida é caro. Verdade. Aí é complicado, né? Aí eu penso meus filhos, se fosse meus filhos, né? E quando eu posso ajudar, eu ajudo mesmo. Eu sei. É que nem a gente. A gente sempre, quando chega numa família, a gente já pensa. Se fosse um filho meu, pelo menos eu mesmo me coloco no lugar. Eu também. Aí a gente sente a dor, você vê a dificuldade, vê por... sabe? Com olhos diferentes, né? É. Complicado. E quando a gente não pode ajudar, a gente fica com o coração partido, né? O que eu posso fazer? Ah, eu vi a manta de uma seguidora, viu? Que lhe manda 100 reais, tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe ela. Que com esses 100 reais, eu vou enterrar o outro, que eu tenho ali, dá para pagar a minha água. Sério? Já tem um pouquinho aí para enterrar e comprar a água? Tem uns 50 que a outra seguidora me deu. Olha só. E minha mãe me deu também. Sério? Aí a minha filha me deu 10, né? Aí já tem quanto? Aí tem uns 100 em conta ali. Dá 100 e pouquinho. Tem 100? 200? 200. E aí quanto é a água para ele dar? É 205. 205? Sério? Vou mandar a minha menina me dar para pagar. Ainda falta o quê? Os 5 reais, né? Aí eu vou mandar uma seguidora, não dou mais de 100 reais. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu já pensava que me ia poder ligar a minha água hoje. Sério? Chegou no dia certo, então. Não foi, Paula. Exatamente hoje, cortou a água. A gente passou lá pela casa da sua mãe, ela falou que você estava desesperada em casa, que tinha acontecido umas coisas, não falou o que era, né? Eu cheguei lá sexta também. Ou foi quinta, ou foi sexta. No mesmo dia que aí chegou a sexta. E comecei a chorar. Deu nada. Pronto, naquele dia que você passou. Eu falei, Paula, depois eu passei. Pronto. Aí eu já estava mais calma, mas eu estava desesperada, porque eu pego minhas marmitas comunitárias. O almoço tem de certeza. E o que eu tinha ali só dava para fazer a janta. Eu digo, meu Deus, e amanhã? O que é que meus filhos vão comer? E a outra não liga muito para comer, não. Mas o meu pequeno, de 10 anos, Pedro, ele, Nossa Senhora. É você que mora aqui? Você, sua menina e ele? Eu, Pedro e a Evelyn. Mudou mais 50, não? Já vou esperando para a luz. Para a luz, né? Tem quanto aí já, Paula? 250. Aí, ali tem quase 100, se não tiver mais, um pouquinho. Aí, meu... Ele era para estar aqui, porque ele é seu fã. Sério? Ele disse que vai ser YouTube. É o gordinho, né? É. Ele é bem fofinho, eu já vi ele. Ele grava filme, ele grava os vídeos dele, aí quando ele começa a falar, ele fala, bom dia, meus seguidores, eu lembro logo de você. Ele é uma graça, seu filho. Quanto é, hein? 350. 350, viu? Eu tenho que você olhar para aquela cama, agradecer a Isete, viu? Ela mandou 200 reais. E a outra seguidora, boa? Ela é anônima, é Alagoana, Maceió. Ela não quer ser identificada, mas falou que era para você, né? Para ajudar no que você precisasse. A Isete é... A Isete. Isso, a Isete mandou 200 reais. E a Alagoana? Mandou 150. A Isete, que Deus te abençoe, te dê em dobro. Você nem sabe quanta diferença vai fazer na minha vida isso aqui. E você, de Alagoana, que Deus te abençoe também, te dê em dobro. Eu estou até sem palavras. Que Deus abençoe todos vocês. Todos. Vocês dois também, né? Que são os anjos. São os anjos na vida da gente. Que Deus abençoe grandemente cada um do canal. Amém. E que venham ajudar as famílias que já estão. E os remédios, Paula? Você comprou sem remédio? Você falou o que estava faltando, foi? Eu ganhei. Minha prima que comprou em mim. Então você está tomando direito? Estou tomando. Uns eu pego no postinho, né? Mas outros não tem. O médico até veio dizer que era para mim parar de tomar. Aí eu disse, não, doutor, como é que eu vou parar de tomar um remédio que está conseguindo controlar meu diabetes? Que é logo do diabetes. O metformina eu pego. Agora o glicazido eu tenho que comprar. Aí é complicado, né? Quando não sobra dinheiro nem para comer direito, eu estou devendo três meses o aluguel daqui. Três não, porque eu fui e paguei um. Por isso que eu não consegui pagar a água, porque quando eu fiz o Pix para o homem, o homem veio e cortou a água. O aluguel daqui é quanto? Três anos. Então está atrasado dois meses. Três anos. Dois meses e a luz. Dois meses e a luz. O que é dois papel? Dois nada, é quatro. Quatro papel. Quatro papel, né? Quatro papel. Olha aqui. Você vê, né, gente? São coisas... Cara, é difícil, gente. É muito difícil, né? Qual o papel nosso, gente? A gente veio fazer uma surpresa para a Paula, porque ela ajudou aí a Janaína, né? Cuidando, né? Cara, tantos casos assim, sabe? A Paula tem sonho da casa, tem dificuldade, gente. Ganha quinhentos e pouco para... Você vê, né? Paga trezentos de aluguel. Meu Deus, eu não vou nem fazer conta mais com vocês, gente. Vocês aí perceberam aí a situação, né? A nossa intenção aqui era vir fazer uma surpresa. E grande. Né? Acho que fizemos a surpresa. E grande. Né? Então... Viu, Paula? Eu, assim, não posso prometer nada, viu? É que nem eu costumo dizer. Eu não prometo nada. Meu trabalho é muito sério. Viu? É sim. Né? Muito sério. Então... E lindo, né? Obrigado, filha. Viu? Obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. Deus abençoe sempre vocês, sempre, sempre. A nossa vontade, gente. A gente só depende de vocês para curtir e compartilhar. Somente isso, gente. Né? A história... Não é um personagem e, de repente, quem sabe, vira um personagem da gente. Porque... Eu não vou mais se o Pedro é isso. Pessoal, eu vou... Olha só. Eu vou ser tão honesto com vocês, gente. Eu vou ser tão honesto com vocês. Olha só, tudo é meu trabalho. Essa TV está na parede da vida. Aham. Porque me deram mais... Está doido no chão, então, no caso. Essa de tubo ali, me deram. Mas a imagem é preta e branca. Aí meu gordinho disse, não. Eu não vou assistir, não, mãe. Aí não assiste. Aí como minha menina está grávida de dor na casa da sogra, aí ela deixou a televisão dela. Olha, na realidade, Paula, resumindo assim, você vive uma situação extrema. Isso é a realidade. É extrema, viu? Então, quando a gente percebemos a extremidade, é por isso que eu peço, compartilha, sabe? Nunca prometemos nada a ninguém, né? Que isso fique bem claro, né? Não falo para vocês, não, filho. Sabe? Para vocês também, né? Porque eu tenho que trabalhar desta forma, sabe? Eu nunca prometo nada para ninguém. É tudo como Deus primeiramente permite e toque no coração de cada um que assiste. Ele é que decide se vai dar o joinha, ele é que decide que vai compartilhar, ele é que decide nem assistir nossos vídeos. Porque por muitas das vezes, as pessoas não se interessam por os casos. Infelizmente, é assim. Quando se interessa, assiste o vídeo todinho, compartilha, a gente ajuda muito o contexto. E quando assiste no contexto geral, o vídeo, ele é recomendado. E aí, quanto mais pessoas assistem, mais chance de nós ajudarmos. Viu, Paula? Então, eu boto na mão de Deus esse vídeo. Está na mão de Deus e na mão do povo. Se o povo realmente se comoveu com o que nós falamos no vídeo, eu tenho certeza que se chegar a ajuda, você pode ter certeza que vai ser entregue. Porque o Nordeste é vida. A cada dia está crescendo, né? E não pode nem aparecer pessoas que estejam precisando que vocês vêm e abençoe. Orgulho é pouco. Orgulho é pouco. É imenso o orgulho que tem de cada um de vocês. Então, sempre vou voltar para a gente compartilhar o nosso trabalho, né? Para que a gente venha ser gigantão. Para a gente gigantescamente ajudar a Paula, né? Gente, é porque a gente não vai nem contar, mas ela tem um sonho, ela tem um terreno. É um caso assim, vamos dizer, Carol, é um caso complicado, né? Que precisa realmente de dinheiro. A realidade é essa, viu? Então, vocês analisem. Muito obrigado a todos vocês. Juntos somos mais fortes. Você sabe o finalzinho? Tchoo! Sabe! Tchoo!